Os cinco minutinhos que podem te fazer fluente são aqueles que você nunca tem. Lembra do contexto lá, do exemplo de estudar para um concurso público que eu falei ali no começo, né, da nossa live de hoje? É sobre esses cinco minutinhos que eu quero falar com você. Eu não quero que você leve o que eu vou falar aqui, assim, tipo uma bronca, sei lá o que, sabe? Não me interprete, don't get me wrong, né, não me levem a mal, tá? Mas o que eu quero te alertar é para o fato de que se você não tem nem cinco minutos para se dedicar ao seu inglês, na verdade, você não quer tanto assim falar inglês de forma simples e definitiva. Você não está dando prioridade para isso. Se eu te pedisse, por exemplo, cinco minutinhos para a gente falar do último Big Brother, ou então para eu te mostrar um vídeo viral ali do TikTok, né, ou para eu te mostrar um vídeo de cachorrinho e gatinho que eu adoro, gente. Ai, eu acho tão bonitinho. Você, com certeza, ia me dar esses cinco minutinhos. Mas, quando eu peço, eu, a teacher, pede para você cinco minutinhos do seu tempo para você ouvir um pedaço de uma entrevista em inglês ou para ver um pedaço de uma cena, né, um pedaço de uma cena de um filme ou um episódio de uma série, você não consegue me dar esses mesmos cinco minutinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.